Rapaz, eu fui ministro do Lula no melhor momento da história do país. Agora eu tenho muito orgulho de ser vice-presidente do Lula. Eu e o Haddad, em 12 anos fizemos mais escolas técnicas que eles fizeram em 100 anos. Em 12 anos colocamos mais jogos na universidade do que eles colocaram em 100 anos. Não é à toa que o Haddad ficou 7 anos no ministério e se transformou no ministro mais importante desse país. Pode ter certeza, juntos nós vamos fazer o Brasil feliz de novo. Obrigado por assistir.